E aí, Henrique. Deve que... ... 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 . 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 Então ele tenta de ser melhor de mim, porque ele não tem que iria para mim, mas ele é muito legal. Claro, mas o que eu quero dizer melhor? Se eu sou melhor, eu vou dizer um pouco. Mas eu não sou melhor. A sada de novo. Naivete o Master Game jala. Naivete, 501. 100% vim, Jadite se subterrante com o 3. A Lola, o 5. A Vigarica. Na. E Vayne Echo imaç isto. Ali po 1 game to se ne računa. Drúrge, kada ti buda imao 91 gamea, 53% vim reita da mi se jave se. Aj. De 91 game, olha, 91 game, 53% VIN REIT. Poxa, vamos ver. De 33 game a seconda, 63% VIN REIT. Doktor, doktor. Mas eu poderia fazer isso. Mas eu poderia dizer que não há garantia de segurança. Mas eu poderia fazer isso. Nós temos um bom fim também, mas... Mas eu poderia dizer que eu poderia fazer isso. Jhonnyu na Jacks... Tem muito mais, irmão, na Fiori, irmão. Eles banam Jacks, eles jogam Fiori, irmão. Não sei, mas eles banam Tristan. Quem é da Tristan, irmão? Não sei. Minha Tristana é 137 mil. Mas eu sou Tristana. Eu tenho uma RANQUED. De 91 game, eu tenho RANQUED e 53% VIN REIT. Por isso eu banam. Você tem um cara de nós, mas na RANQUED e você vê que eu sou o primeiro do Tristana. Eu tenho um cara de Tristana. Sim, sim. Tristana e Fiori, irmão. Sim, eu tenho um cara de Fiori. Na RANQUED e Fiori, vamos. Eu tenho um cara de TURNI e Fiori. Eu tinha um cara de Fiori. Pode ser na RANQUED. Agora eu vou fazer um cara de Fiori. Vamos, vamos, vamos fazer um cara de Fiori, e vamos chegar. Vamos fazer um cara de Fiori e aí. Vamos ver na RANQUED. Que coisa é que eu sou, eu tenho agora mais depois? O que é interessante? O que é interessante? O dia 15 de novembro, o dia 15 de novembro, o dia 19 de novembro, amanhã é o mesmo tempo. Amanhã é o mesmo tempo. Amanhã é o mesmo tempo. Vamos lá, Johnny. Não, não. O que é agora? O que é agora? O que é agora? O que é? Eu tenho dois jogos para o jogo, não sei de que eu não sei. Mas o mais jovem, cuidado. O que é? O que é? O que é isso? Não sei. Não sei, não sei. O que é isso? É ok. Preda-li se, bata? Não. Napiçam se preda-li-te-la, negra-iz-e-de-lbana. Trouxe o tempo. E nismo é tristana, é isto. Vs. 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 Nosso, aoango, utee- questa. ...fibrato. projectsÖ Ewa iverde! Jonny pomere vi che! Ne vedem! Where is series X1 over 2 , Ismama Scanlanca? O heri bio exported! Eu acho que eles não precisam fazer nada, mas eu acho que eles não precisam fazer nada. Eu acho que eles precisam fazer o último jogo. Olha, eles fizeram o primeiro jogo, Silas, Draven, Svein, Maokai e Malphite. Todos os heróis de broken. Svein broken, Malphite broken, Silas broken. Eu acho que eles fizeram o primeiro jogo. Eu acho que eles fizeram o primeiro jogo. Eles fizeram o primeiro jogo. Eles fizeram o primeiro jogo, mas não mostrava o primeiro jogo. Eu fiz um jogo do Drévena e o segundo jogo do Drévena. O Dréveno tem 25% gol, mas ele tem o Dréveno. O Dréveno tem 20-23. A Kuras é bom. Kuras é bom, eu acho. Nesse, eu vou pedir um vídeo. Só que eu quero abrir e o primeiro jogo para um jogo que eu vou pedir, eu vou passar no jogo. Então, eu tenho todo o novo jogo. Eu quero ir quando eu vou pegar eles. Começar então? Eu quero ir com o Dréveno te. Eu vou pegar eles para aulse. Então, você pode ser capaz. Eu não vou jogar o Dréveno, eu posso morguer e pegueiro. Não quero ir com o Dréveno e quer. No invés. Agora eu vou usar o Dréveno e Dréveno. Nós temos usually pots umểiro para o Dréveno, e Dréveno e Dréveno e Dréveno e Dréveno. E o tanque e o suporte O tanque e o ta o ta Oni će se zajebu A šteta što jaj nemam zeda, jabs bi bih beza za zeda Razumeš A balno će zeda pe goto E igraš ti od Gjolnij? Oh, vi E ho igraš ti od Dota, ne? E igram iramo Obrigado. O que é isso? É isso, o nosso turno. É o nosso turno. É o tempo. Eu espero que eles operam. É isso aí, cara. É isso aí, cara. Eu vou deixar o sonho para assistir, certo? Eu estou deixando o YouTube. É isso aí, cara. É isso aí! Você é o sonho para assistir? eu não vou falar no YouTube nós somos aqui, mano, como dizem que é a força de poder 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 nós somos uma força de poder a força de poder O que é isso? Esse freaky, você vê? Novart, Baja. E Yasuo é muito bom. Dvois que eles jogam Ek. Então, seria legal para banir Ek. Porque eles têm 11 jogos com Ek. Todos os jogadores por 3, 2, 3 jogos. Então, eu tenho Ek, sinceramente, banir. Você viu tudo para banir? Eko, Yasuo, eu tenho banir. Eko, Yasuo. Eko, Yasuo. Eu vou banir Ek. Eu vou banir Ek. Eko, Yasuo, Draven. Draven, sim. Eko, Yasuo, Draven. Não podemos ver o Vayne. Não podemos ver Vayne. Você pode virar Vayne no segundo coro? Não, sim. Primeiro. Não podemos ver. Não tem o que é de canção. Não tem o que é de canção. Vain não tem o canção. Não tem o canção. Não tem o canção. Não tem o canção. Eu vou fazer Vayne. Aqui é Fiora. Aqui é Zed. Aqui é Morgana. Eu vou ganhar Ek. Sim. Você foi bem. Aqui é Fiora. E Johnny. E Jogal. E Jogal. E Jogal. Claro que eu vou ganhar. Te esforço para você. Você será mais um bom. Um, 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 um. 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 Jáx. Jáxu. Jáxu. E Draven. Jáxu. 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 Não, não. Eu vou ver o que eu ir com ele. Não sei, não me faz bem com ele. Não sei o que eu ir, não me faz bem. Espere, não me faz bem. Eu vou jogar nautilus agora. É que eu ir, eu vou jogar nautilus. Eu vou jogar nautilus. Não, eu vou jogar nautilus. Não, eu vou jogar nautilus. Zed é free. A? Pode, pode. Vou fazer o The Carry. Vamos lá, vamos lá. Eu tenho Zed. Não, não, eu tenho Zed. Pode ir embora, pode ir embora. Pode ir embora, pode ir embora na Clash. A, já é. Mano, você vai embora. Eu estou para mim, você vai embora. Eu vou para mim, você vai embora. Estão não é para mim. Não, não. Eu vi o Sandra, um grande peito. Não, não. Olha, Sandra, um grande peito. Para o Zedo, sim. Não só para o Zedo, um grande peito para o Zedo. Você pode usar o Shen? Eu posso ajudar o Barcar da... Como eu posso ajudar... Você pode ver que Shen vai ficar bem para tudo. Eu tenho um chão. A Moomoo é o Jungle, e eu acho que somos completamente. Da, da. Da, da. A demonstração de julgamento superior. Como eu te banho agora? Como eu te banho agora? Espera. Espera. Tem um jogo. Bravena. RK. Então, o top é super. Como eu te banho agora? Jony, como você quer que você te banho agora? Malfait? Na top? Na top? Mas eu posso malfait. Mas eu posso. Mas eu posso. Espera. Espera. Nós estamos vendo que não é o topo. Não é? Sim. Eu não há em Alasbota. É um... T Basel que você está. Tem Rune nosinal de Alistair. Eu preciso pensar comigo. A para descendir. Para a commission? Não! Vou te cairar hoje na descrição, pode comer... Pode comer 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 Você pode comer 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 Então mano... Eu estou falando... Não, tudo mais nada Tudo mais nada Tudo mais nada Eu vou comer comer Como eu vou comer Pode ser a vez em tomar Eu sou bem, agora eles escolheram É você ir embora E aí, o cara do cara do cara do cara, do cara do cara... Ako, ako uzme rune, samo ako uzme rune, a ne da... Uh, super. A Mumu, a imaš Fria, bret. Da, na Mumu ti é Fria. E namestimo rune, e to gram. Malta e, da. Malta e, da... Não treba, não treba, não treba, usímam Nautilux. E, dobra, sad oni biraju. A, kudu nekog scriči su... Ne. Vidi, ja se plašim da će da ide... Garand we jacked. Garand we jacked, ja mislim. Da, da, sudme rune, samo tome rune. Da, igor je Garand. Ok, Mumu, a imaš Fria. Biraj, biraj, tog, Dautilux. Dautilux, Dautilux, Dautilux. Dautilux, Dautilux. I, je, neko je baš pojaka od dati Youtube, kudu sam vijak malo smanjnije, pošto čujem sve duplost. Onde, mate. Furt, furt. Niče, joj bret. Nisumi, joj, meni ubrišam, brud. Meni mutiram, brud. Chujemo sa oto, brud. To je to, praćamo, jeste namestili rune, Johnny? Sve u polo. Gle, chitane, mu razzeru. E se mi doma, brud. A, kudu ćeš, mozda možda uznuši ignite. Za bot. Mada, kako hoćeš. Imaće dosta upred damage, ove. Moroš, moraš ih zaviti. E ben joj boljo, brud. Uzmi ih za ot, sva. Nek, imamo jedan igaj. Nek, imamo jedan igaj. Co? Ladies and gentlemen, welcome to the hall of the book. Thank you. Thank you. Nači, nači, bret. Čije je ovo disco, ljudi? Neče. Od zonetog druga. Aha. A, ove. A, ove. A, ove, uzvao misfortunu u materi zato što ima skin. Provalio sam ga, brud. Igrao sam ju u jedno vreme, baš, baš. A, dije, brud, te čupovi? Nema čupovoga. Tu je nek. Na diskur. Čupovi bije ženo, verovatno. Tu je, evo, kabrihna, brud. To je, evo, kabrihna. To je, evo, kabrihna. O, bi je ženo, baš te, pred, pred game, da izgruva, razumeš na brzinu, i da se vrati. To je, evo, nervozovo. Tamo danas nečuješ, sad. Čulej. 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 Zdavali, nije to. Sve znam, brud. Sve znam, brud. Sve znam. Tako, tako, tako. Sve znam, nije probleme, znaš. To ima već što najviše je masterija, 580 masterijima. Ono ime nagodi. Na Vissandri? Da, da, da. Ne, ne, ima 580 masterija sve zajedno, najviše igra. Ima po 300 gameova na svakom heroji, tjera bukvalno. Ono baš igra. Tako. Pa, možda. E, vidio ovo. Može, može, može. Bravo, slow resistance. Stranac. Znači, idemo baček rezist, a? Ful su rezist, brud. Njih trojica i ovaj. Po razeru idem spirit visage, pa to ar mail, brud. Dobro, ja imaš no rekomendati u Sunfire? Oooo. Simki ključi se brud u raspravu, brud. Zaliramoš jedan game, pa idi posle radi što treba. Ljubite, brud. Sunfire, 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 Mystic, Mystic, Sunfire. E, uzvi, 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 uzvi. Te, brud, ono. Aje, mora dobijamo ovaj game, brud. O, musra će ti igra, brud. Vremen. I to spola gasavate što se kaže, vete. Sada ćemo da vidimo. Bravo, Matarid. Ovi će da nas smara, ubicano se. Aha, Garen, igra da ofensivne rune, pazi. Kona pazi, pa ti pazi. E, njegov, ko pazi. E, njegov, ko pazi. E, njegov, njegov. Ti Matari, reci kad doćeš da ih napadnem, brud. Kad misliš da si jak. Može, a? Može, a? Ovo. Ništa bolje nisi mogu da im kažuš. Vrtica, vi kako beže, vi kako beže. Dobra, dobra, Alessandra. Ne? Zavno sam. Zavno sam, pah da mi priča, stajan. Zavno sam. A te smara, bura, zavno, a? Išto je zovem jednom, brud. Jer ja ti priča, bratski, brud. Zavno sam, treba. Joni je, ovaj, pah, 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 pah. Malo nešto, ali, Tih par sekundi pova, de, afne štoh, ne biješ ga, nego čekaj da vrodi, pah, njegov, da ga bi. Ouuu. Sivila te oprala na mídia. Paz da te ne ubija, sada bro. Imamo ja heal, brate. Ona não tem flash. Ela não tem flash. Onde, veja, veja. Onde, sada se usa. Chefe, 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 chefe. Nasco pico. Piresi. Piresi. Olhe, olhe, olhe. Molučno, olučno. Dive, chefe, chefe! Nemo guarda. Panas tavišo vode, da stai nekroju, brate. Advovo, advovo. Viste samo meš, samo meš pano, sada na faca. Voda, advo na culi, evo ga na culi pao. Bravo, martoni! Bravo! Bravo, martoni! Advo, 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 advo! Advo, advo, advo! Advo. E, vada, 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 vada. Vada, vada, vada. E aí? Fiquei. Bravo Zerres! Bravo Marcos! Bravo Marcos! Gente, o que eu estou com a gente? Não, não. Já está. Quando ele se controla, eu vou mostrar que sou melhor. Não temos um 1.20.0. Agora eu vou ganhar. Vamos. 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 Vamos terminar ne. Pode abrir. Não tem. Não é nada, sim. Então não tem nada. Se acha que não há tudo. Está ganado sabe se colocou uma... Nós faremos. Não pode enfuse esse Johnny. um como você vive você leva de mortis e então não sei é é é Pazi, 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 pazi materi mikroide, dođi lamo piçko, jena jebe mi ti, mamo. To, to, lagano, lagano. Samo dobijem ja, tiš, ti si četvrti level, ti si level iznato. Viga, 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 sagan, sagan napad. Sad me stane vako, mamu, ti jebe, mološ, kusta. Deo si, Jairo? Hele, bravo, bravo, bravo. Nehneš, nevoj koop jako jedan po ivem, si. To moram. I on, i on, garstim, če, man, don't worry, man, don't worry. To mora da mora. Samo igram agresivno na Brenda, počto nema nikakve skiau. Ao, vrat, kam se nego, ugar... Ja, vero, ne, muši. Ja, vero, ne, muši. No se, ti je diri, če posve jošne? I to, ne, tu radi šesto. Paz, Llanos. Puti. Bravo! O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso, mano. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não sei. Não sei. Não sei. Quando eu chegar, eu vou chegar. Vou chegar. Não vou chegar. Não sei. Pois é. Nao, não sou. Não sei. Não tenho tempo que. A pouco, não quero dizer que eu estou fazendo o lado disso. Não, não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Isto, não sei. Não sei. Vamos lá. Pomozi ovdé. Aaaa, estou aqui e pôs pra ir I não tem mais... No vídeo não tem mais de vida Eles vão ao tempo no final Ali dole, dole tije vrata Nem mane, jebe mi o mater usta, kurvino, brata Ali, já sabe o que eu estou fazendo Pode ser melhor, mas eu estou fazendo Eu estou fazendo isso Eu estou fazendo isso Eu estou fazendo isso Garen, bom e você? Como é? Eu estou fazendo isso Eu estou fazendo isso Eu estou fazendo isso Vamos lá Vamos lá Na Drake e o que acontece? Não, não temos ele Ele é igual, ele é o seu farma super Eu vejo, 35 farma, a gente Eu estou fazendo isso Eu estou fazendo isso Eu vou pegar o Drake, eu vou pegar Eu vou pegar o Drake Eu gostaria de ir para o Geraldo Eu estou fazendo isso Eu estou fazendo isso Mas que não se vêem? Mnogo eu, mnogo eu jáf. Mnogo eu jáf, eles separam. A gente tem um lugar, eles têm um lugar mais. Eles têm um lugar mais e mais. Não tem um ulti, não tem um ulti. Não tem um ulti. É um ulti. É um ulti. Eles têm um ulti. Tem um ulti. Eles têm um ulti, eles têm um ulti. Eles têm um ulti. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos lá. Vamos, vamos lá. Vamos aqui, vamos ali. Vamos lá, temos um ulti. Vamos lá, vamos lá. Está indo atrás. Vamos lá. Tem um ulti e não saí aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. ... ... ... ... O que? Não tem que sair da parte. Você pode chegar? Não pode. Vamos pegar? O que? Não deve ir com nada. Não pode ser uma de... Falando e vamos ganhar. Para me pegar, queremos. Vamos comer que não você. Tu é o de 1. O que é isso? Tu não é o poder? Não! Você pode fazer o cara. O que é que você quer? Ah, tipo, qual é o ultima? Agora vai para o outro. Não, ele é muito mais regular. Onde está? Muito mais. Bem, não. Vamos lá. Tchau. 4, 3, 2, 1, bota. Não. Não, não. 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 Não, não. Há ninguém para você conseguir! Beste não, dá um prazer! Você pode botar para antes dele. Eu não tenho. Eu não tenho um buter. Tá brava, só não tome. Eu vou prazer! Né, eu vi! Eu fico prazer! Não, não sei se que vai ficar no primeiro. Que os homens jogam como o Sise, um dos homens mais profissionais. Apoio, não é só isso, não é só isso. Apoio, não é só isso. Tchau, não é só isso. Tchau, não é só isso. 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 eu não vi por aqui ai, está brigando não vai pegar aqui ele está cuidado se fosse não vai chegar num caminho mais multi E aí, eu vou pegar o Zezmo. Ah, eu sou o Zezmo. Ah, eu sou o Zezmo. Ah, eu sou o Zezmo. Eu sou o Zezmo. Eu sou o Zezmo. Mãe, tu não é bom, você posta. Eu sou o Zezmo. Eu vou matar na ponte, eu vou me voar. Eu vou matar. Eu vou matar a mão. Eu vou matar. Eu vou matar o Zezmo. Não há o Zezmo. E aí, eu vou matar açúcar. Eu vou matar a 700 jogar. Eu vou matar pra mim, foi que você vai entrar? Eu descer. Gostei do seu acíl. Agora, agora. E aí, leva para ação... Não tenho nada!? Não tenho nada, não tenho nada. Faça-se, não posso... Não tenho mano, não tenho nada, não tenho nada. Você não pode mais, não. Não é isso, eu não tô... Você vai me dar um doido com você. Adri! Vai! Ahi, ahi. Da mu necho que precisa, mano. Ele não tem nada mais. Ahi, é a ars... Não tem nada para fazer.... ...ra fazer... ...ra fazer 3 stun, fazer 3 kill. A ver o outro que vai para ultimar. Não tem nada. Não tem nada. Defei top, chupo. Não tem nada, top aí. Ok, vamos. Vamos nos top, chupo. . 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 T후, eu não vou isso aqui. Abidão só pra ganhar um greu. E aí mano. E aí, eu disse quando? Pariaco não. Pariaco, se... Gartanjon! Não sei lá da ele. Gleço lá. Não sei se o outro que eu não sei agora com Sunpiremos. O outro é salve sem. Você vai fazer Eu vou fazer Sunpiremos e o outro. Você vai ver isso enquanto... Não, Sunpiremos só pra mim. Para obliged, para groupar and蔵arなた Desculpe euốn vou fazer daqui SS 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 o 3 eulho oi oi brane do lunes final oi ee beijo 10 minuto oi ee brand porque é isso que ovo turnedo não conseguiu ver a ovo agora o brandy de bot a gente não chega tem nada apenas não é tudo para executar só que eu consigo para você para usar a mema heralda é muito alto não é não é apenas não é relaxalmente não é não é não é ah eu não é o meu trabalho é eu não sou o que eu não sou não é eu ulti da draga é a minha vida hum é isso tem que chegaram aqui ele não precisa de frizz você não precisa de frizz não precisa de frizz não precisa de frizz é um 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 E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau, tchau. É a fábrica, gente. Mocicam nico, bicho. Onde são os capitais? Os capitais, eu vou, 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 vou! Por isso que eu vou. Pode ultrar aqui. Pode ultrar aqui. Não, não posso me ajudar. Você está indo, fico? e um dos três de jogo vou fazer um topo não sei vamos-ah uma nova os três se morreram, três é um errado dois você não pode acelerar, não densa O que é isso? Ok, eu vou pegar quando me derrubo. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Então, eu vou pegar quando você derrubar. Não estou aqui, eu vou pegar. É um jeito que não me derrubo. Não podemos, não podemos, não podemos me derrubar. Nós moramos, um e-mail, um e-mail, dois e-mail. Nós moramos como um zivere. o vídeo vai de game vai de zezote lhe imam 2 tanka ovo é ozbilhno chupa 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 mamica chupa 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 Eu tenho uma senhora, eu tenho um Z da perto de você, ela está morta, para você usar o outro. Ah, eu não sei, tudo ok. Não tem, não sei ver o outro. Não tem flashback, não tem. Não tem nada, não tem nada. Não tem nada, não tem nada. Não tem necessidade de fazer isso, mano. Tá vendo? Tem que ver que tem um pouco de chuva, mano. E aí atrás, eu vou chegar. E aí, vai, vai! Bravo, Blulha! Mas eu vou pegar ele, vai pegar ele. Agora vou pegar ele, eu vou pegar ele! Agora eu vou pegar ele. Agoraflore já grava! Mas eu vou pegar ele, mas eu vou pegar ele. olha eu só pra pegar ele, vamos atrás! Olha aí. Eu quero ir embora! Ele não usa! Ele não sabe! Ele não sabe! Oh, eu ouviu. Isso é difícil, não é difícil. Vamos lá. Você pode tirar o gente. Surve-se tudo. Você vai mais um apelho. Não sei se eu ver. Não precisa de damage. Você pode pegar um ataque em kumã e depois de um ataque. Vamos ver o ataque em kumã e na útil. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não, não dá para o nome. Olha, olha, olha. Você vai ver ela. Não vai ver se eu. Que isso é? Ah, eu vou jogar Jolio, eu vou jogar Jolio. A gente vai jogar Jolio, vamos jogar Jolio. A gente vai jogar Jolio, vamos jogar Jolio. Jolio, você vai jogar Jolio. Vamos jogar Jolio. Vamos jogar Jolio. né o fio ovo treba a is oficina bom são le ele não Não sei o nome, não sei o 3 na 5, mas 3 vezes, não sei o que eu estou fazendo. Eu vou me fazer mal, porque eu acho que eu estou fazendo. Ovo é o Preyac. Eu sou o treco na Botus, é o Preyac. O que é? O que é? Eu sou o Barão, eu sou o Drúže. Vamos do Drake. Mas que eu estou fazendo do Drake? Não sei que eu estou fazendo. Não sei que eu estou fazendo. Não sei que eu estou fazendo. Você vai ¿Foi? O que é? Bate, é o breu, eu sou o que é A chupa lá e dá para terminar o turno. Eu ando, não sei que eu estou fazendo a turno. Sim, não sei que eu estou fazendo. Você é o final de tudo. Agora, com que eu estou fazendo, não sei o que eu estou fazendo. Eu não sei, eu estou fazendo a torta, eu estou fazendo. É isso é possível. O que é isso? Ouvirte! Ouvirte! Não tem a chance. Ouvirte! Não tem, só ovo. Sim, só ovo. Eu não consigo ver. Eu não consigo ver. Falei! 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 Sustos! Falei, a minha sestra fez um Covid-19 Mas agora como eu fico. E agora você falou que não é isso. Mas não é isso. E o Milan logo é que não morreu. Não! Não morreu. Não vive. Deixa o опыт de fazer. Que que? Não, 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 não. Alô bret, não se curtir, tu mamula... Só fokusar e isto é só no svegat. Como que pode ser... Da, da, mora, mas já é svegat. Eu não sei como é isso. Eu não sei como é isso. Já não tem ulti, já é umu. Sim, sim. Espere, não se preocupe tanto. Espere, olha que eu estou fazendo. Espere, como se o bairro. Espere, espere, espere que não se preocupe. Espere, espere que não se preocupe. Espere, só o que não se preocupe. Eu vou primeiro, eu vou primeiro, eu vou primeiro. Eu vou primeiro, então quando eu falo não tem mais. Eu não tenho que se preocupar, eu não tenho que se preocupar. Eu não tenho que ir muito mais carir. A gente, só puxar, não tem nada de sujeção, só puxar. Objetiva não. A gente, puxar, puxar. A gente, puxar, puxar. A gente, puxar, puxar. Eu acho que eu sou o Keroe. Cone, você está aqui? Cone. Eu sou o Keroe. É isso aí, 26. É isso aí, Cone? Não. Não, não, não. Eu vou só te dizer como você vai para o ultimo. Ah, para ver como você vai para o ultimo. Tão, gente. Tão, vire, vire. Não pode dar mais. Rução, não vai, não vai. Não tem comentários com o Kusa, não vai para o brano. Não vai dar uma ajuda moralmente. E aí, não vai. Não, 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 nós vamos para todos. Positos. Meusos, eu não, não, não. Eu fui para o que eu faço, irmão. Agora só o full tank, só o que é? Sim, eu sou full tank, não sei o que eu mais. 3319 é impossível, brate, que somos tão mais mais do que eles, brate. Ledo-vamos eles e obtivemos. A por causa do ovo, vamos... A por causa do que ele... A gente tem um damage, não temos muito. Luz, ok, é muito forte, não sei como é real. Ele vai se defar com mid, não sei. Luz, mid, 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 chupo mid, chupo mid. Não posso chegar, não posso chegar. Morao sam da idem back da kupim nešto bro. Vidi, oni nam nisu ni eno hulu srušili, mi smo uprednosti do jaja bret. Sada smo im srušili, sada smo im srušili mit, skroz kako treba. Ne veja, šta ti je, sve okej. Bravo, legenda. Ja imam multi za mit, ljudi. Viš, oni se sada bio 4 mili. Jo, to je priduši. Mi je prepošla ti, ajero. Ajmo, da vidimo da je reče. Evo je prepošla ti, ajero. Uvijek. 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 Ponoči ti, ajero, madre, ma mid su. Ajmo, da vodaroši. Ajmo, da je vodaroši. 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 Ne, punoši nekjalt. Não, 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 eu estou batendo o... ... 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 Surrendou o final, mano. Fala, foda-se não pode fazer. Surrendou o final, mano. Ok, é bom, foda-se. É verdade. Ei, gente, como você me faz isso? Não, não, não. Não, não. Você está ganando seu brancamento. Matos, foda-se. Eu estou ganando seus brancos. Como você surrendou seus brancos, mano? Não, não. Você está ganando seus brancos. Você está ganando seu brancos. Nós conseguimos ganhar o brancos. Olha, olha, olha. O que nós conseguimos ganhar? Não, não. Não, não. O que é o brancos? O que é o brancos? O que você quer? O que você quer? O que você quer? Sim, sim. Hoje, 15 de novembro. Hoje, 15 de novembro. Eu sou te derrubada, mano? Eu sou caído um tupiço. Eu estou ganando duas para 3 skins, mano. Eu não tenho, não tenho. Eu estou ganando Abre. Amanhã. Eu vou ganar Abre. Eu vou ganhar Abre. Eu sou a Luciana, mano. Eu ganando kom yearna. Eu gano mano. E no anime, eu não tenho uma Abre, Nós não tenho ganado Abre. Eu não me engano, eu não me engano, eu tenho um cara para Luciana, o Gun Luciana. Eu tenho um cara para Luciana e eu ganho para o Fear, o Epic Skin. Eu ganho para Luciana e o Gun, o meu brito. Eu ganho para o Lúdialo, o Epic Skin. Eu consegui ganhar um Ramos, e eu ganho de Anivia, ganho de Anivia. Eu ganho de Anivia um bom skin. Eu sei que eu não vou ganhar. Eu acho que é como quando você coloca uma... ...de uma nossa... ...missão de Anivia. E essa é o jogo de Anivia, mano! Sim. Mas eu tenho um full metal. Agora eu vou rolar, mano. Eu tenho um skin de 1, 2, 3, 4, 5, 6 skin de Kino. eu vou esperar eu vou esperar amanhã então eu vou conseguir uma boa eu vou comprar amanhã 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 amanhã